O TANERD! TAN-DAN! TAN-DAN! Que isso? Fizia ter um som aí com ambulância? Ih, Cris, desce lá pra matar o zumbi. Ai, meu Deus. Já tem um pequeno problema também, hein? O quê? Depois, me passa um negócio pra consertar? Sim, a Blotorch, né? Sim, porque... Vai, desliga esse treco, meu Deus. Pronto. Matou o zumbi? Matei. Então vai, vambora. Não, me passa um negócio pra consertar. Ah, sim, sim. Cadê? Blotorch. Aqui. Deixa eu colocar ele aqui, porque dá pra consertar enquanto... Enquanto dirige, né? Enquanto anda o carro, então... Então é nice. Vamos ficar com ele na mão aqui. Vai, vambora. O que é isso? Já tá consertando aí? O carro tá bom, vou acabar bom. Não sei. Cris, agora que eu vi. Sim. Por quê? Ué, você entra dentro da ambulância e olha pra trás, tem tipo... A maca lá. Eu não consigo ver. Por que eu não consigo olhar pra trás? Sei lá, eu acho que... Será que é porque eu tô dirigindo? Deve ser a banca menor, meu bloco é muito grande. A banca é menor. Mas vamos ver se a gente chama o zumbi. Vem, zumbi. Vem atrás da gente. Ah, olha, cara. Tá vendo? Por que que desaparece? Tá consertando? Não sei. Tá com botão de hitmark. Falaram que você tem que ficar consertando até sair o negócio do hitmark. Não é possível, velho. Ah, não é possível. O carro é... Tá, porque aqui... Vai ser imortal disso. Aqui tá sem hitmark. É, porque deve ser o carro. Será? Não é possível. Eu vou ficar segurando aqui. Durante um... Pro resto da vida. Durante 10 segundos, vamos ver. Lá, 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 lá. Ei. Lá, lá, lá. Vou consertar o Jean. Sim, consertou não, Pocabundo. Sai daqui. Tá meio quebrado Jean. Vou consertar o sapéu. Ih, ih, ih. Estou ficando esse barulhinho louco aí, bicho. Opa, chegamos? Chegamos. Então chegamos. Quebra esse negócio aí. Vai, acelera. Sim, dá pra quebrar não, Cris. Dá certo. Olha, você é que se manda ambulância. Ô, Cris. Agora que eu tô no level máximo daquele negócio lá de... Como é que chama? De estamina. Ah. Agora o botão direito não gasta mais estamina não, da espada. Olha, é verdade. Ó. Olha lá. Eu tenho um pequeno problema, cara. Eu já tô avariado já. O que que eu tenho aqui? Eu tô com 80%. Aqui, ó. Tem bandagem aqui, ó, Cris. Pega aqui pra você. Já tô... Já tô bambo aqui. Já tô com 67%. Aqui, ó. Disfica bambo aí, ó. Disfica bambo. Sim. Lá, lá, bambo. Lá, lá, bambo. Silenciado meu vagabundo. Cadê? Eu quero é zumbi pra matar. Zumbi. Zumbi da base militar, Cris. É o melhor. Mais da experiência. É? Sim, dá quatro. Zumbi. Cinco. Zumbi. Zumbi militar vem aqui. Cadê? Olha, tem uns zumbis em volta também, hein? Que isso? Tem um zumbi bacana aqui. Pô, não tem nada aqui. Play. Ah, deu quatro aqui. Esse zumbi. Sim, tem uns que dá mais. Tem uns que dá seis, cinco. Pô, o zumbi tá me acertando. Tô tomando dano pra caramba. Como é que pode? Esse botão direito aqui não é legal. Botão esquerdo que é o que há. Você bate... Rapidão. É mais garantido. Vou subir nesse treco aqui, Cris. Ver se tem alguma coisa lá em cima. Oi, zumbi. Cadê? Tchau, zumbi. Vou subir aqui também. Tem nada. Que treco é o gabundo? Só tem munição. Como é que o personagem sobe e você não tem mão, né? É? Tem uma pistola aqui. Que pistola é essa? Vou pegar aqui. Vou pegar a coach aqui. Coach. Vamos descer aqui. É magnetismo, Cris. Quem? É um magnetismo. O que é isso? Você tem um magnetismo na mão e prende na escada. Ah! Você tem um ímã na mão, né? Sim, tem um ímã. Mas aí como é que ele sobe coisa de madeira? É, tem madeiritismo. Madeiritismo? Sim. Sei lá, Cris. Eu vou acabar morrendo. Deixa eu usar logo minha bandagem aqui. Vamos ver. Vamos ver o gabundo aqui. Cadê a bandagem? Onde que foi a bandagem? Ele passou aqui, porque é cheio de zumbi morto aqui. Sim, só deixei os corpinhos pra tu. Onde que tá a bandagem, velho? Essa bandagem é tudo feia. Não dá pra achar. Cadê? Aqui. Não? Ó, achei vacina aqui também. Como é que faz a bandagem? Vou fazer aqui logo, vai. Bandagem você precisa daquele pano louco lá. Só reg, né? Tá. Sim. Vamos fazer aqui tudo. Pô, achei sandbag aqui, hein? Pronto. Aí sim. Esse aqui eu sei que tá aqui a bandagem. Ó, vou pegar uma vitamina aqui. Vamos tomar essa vitamina. Eu nem peguei. Tô loucão aqui. Tô cheio no meia, velho. Usei uma. Ó, Cris. Você quer vacina? Quanto tá a sua radiação? Radiação? Sim. Nossa, tá alta, cara. Tá 38. Aqui, ó. Toma aí vacina pra você. Nossa, tá bem alta. Antes você vira zumbi aí, vagabundo. Sim. Eu tinha que comer. Eu tinha que comer. Sai fora. Não é isso, não. Não é zumbi, não, Cris. Ué, eu tinha pego mais um reg aqui. Por que ele não tá aqui? Eu acho que já usei, né? Cris, achei meu C4. Tô loucão. Fico pensando aqui em outra coisa. Achou a C4? Sim. Vamos fazer um teste com o C4, então? Vamos colocar na bonde combustível e ver se ele explode? Não, não. Não deve explodir nada daqui. Vamos fazer uma parede em algum lugar. Ah, aquela foundation lá na coisa. Que foundation? Lá na nossa ponte. Tenta colocar a outra lá que a gente falou que ia quebrar ela. Hum. Deixa eu ver. Mas não tem foundation mais, Cris. Não, não. Vamos colocar longe das nossas coisas. Vai que explode tudo. Sim, quebra a bonde, pô. É. Não, pô. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá. Calma aí. Vem cá, zumbi. Vamos fazer isso que eu gostaria dessa ideia aí. Pô, eu acho que é aleatório, Cris. Porque eu matei um zumbi, ele deu três. Ele tinha dado quatro. Sim, o zumbi tá... Tudo que eu matei deu três, quatro, só. Teve um que deu cinco. Acho que é os verdinhos, dá cinco. Pô, eu não tô ganhando quase nada de... De skill, cara. As últimas que eu vou colocar vai ser esses craft. Eu quero a de warrior de novo. Apesar que eu vou te ser sincero, cara. Eu não tô sentindo diferença nenhuma nesse negócio de warrior. É. Eu acho que é porque a gente foi evoluindo aos poucos e a gente não percebeu a evolução. Já, eu tenho uma ou de foundation aqui. Para aí em qualquer lugar. Ou você vai parar perto de casa. Beleza. Mas não muito perto. Então, calma aí. Ó, o que que é isso? 8,32 GB, Cris. Tá vendendo a pendrive ali, hein? Sim, tá vendendo a pendrive. Quem compra pendrive hoje? Eu não compro mais. Ou num carro, Cris. Hã? Um carro, num carro, numa foundation. Já te tinha uma ideia. Vamos colocar a foundation do lado do carro, Cris. Do lado do carro? Sim. Tá, então já para aí. Para longe daquele. Vamos botar naquele carro azul ali. Sim, vamos parar aqui no meio do mato. Vai que o raio é grande desse treco. Vem. Vem cá, zumbi. Tô aqui. Matou um zumbi já, vagabundo? Já desceu do carro? Sim, claro. Tu foi parar lá longe? Quero um também. Quero nada. Tô tudo, vagabundo. Deixa eu botar aqui a foundation. Tem um aqui. Eu vou subir com o carro em cima da foundation, Cris. Eu vou botar a foundation debaixo do carro já. Dá? Aí. Deu. Sim, o carro nem sai mais agora. Sim, será carro? Sai, vamos ver, Cris. Opa. Tá bacana assim, ó. Olha aí. Olha aqui. Tira aqui a foto. Aí, ó. Que isso, ó. Como é que somos treco mesmo? É... Home. É sim, é homem. Home. Home? Home. É home, homem. É homem, Cris. Vai, põe aí a C4. Zumbi batendo aqui já, ô. É a gente que vai quebrar. Sai fora, zumbi. Zumbi atrevido, né? Põe aí, vamos ver. Coloca a C4 aonde? No carro ou no chão? Hã? Coloca no chão, embaixo do carro, Cris. Sim, quem sabe ele voe. Coloquei, sai fora, Cris. Corre. Pim, pip, 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 pip. Pô, não quebrou nem a foundation. Ah... Como é que o zumbi consegue quebrar esse treco e o AC4 não? Treco mentiroso. Né? Sim. Ah, tá errado isso, Cris. Que isso, velho? Ó, tem 75% de combustível nesse carro, Cris. Pega ele aí. Eu vou na ambulância e vai nele. Vamos levar esse carro aí pra casa. Então tá, peraí. Como é que pega ele aí? Não dá pra sair, pô? Dá não? Tem que quebrar. Ajuda a quebrar esse treco aqui. Eu acho que dá sim, Cris. Só entrar dentro dele. Nossa senhora. Eles estão voando. Ó, deu mesmo. Então vai, nice. Calma aí que eu vou pegar a ambulância ali. A ambulância a gente não pode deixar pra trás não, porque ela é importante, Cris. Ó, já tá buzinando. Tá indo embora. Eu já me espero, vagabundo. Vamos? Ah, é. Você dirigindo dá pra olhar pra trás e ver lá atrás, né? Sim. Cadê? Vamos? Vambora. É por aí mesmo? Sim, é pra cá. Ai, meu Deus. Só que a gente vai ter que parar antes da ponte pra matar o zumbi, viu? Provavelmente vai vir um monte de zumbi, Cris. Sim, já tem uns cinco atrás de você. Não para perto da ponte. Sim, vou parar aqui, ó. Vai. A gente recepciona eles aqui. Vai, cadê? Ó o Cris vindo ali. Não, parou. Parou depois da ponte. Pão, pão. Vem zumbi. Sim, é que tem zumbi de cá também, Cris. A gente tem que matar os de cá também. Mata os de aí que eu tô matando os de cá. Beleza, então. Zumbi de brinde. Acho que eu vou deixar um carro ligado em algum lugar e... Não dá? Zumbi ficar lá batendo nele, né? Sim, pro zumbi vir até nós. Eu acho que acabou os de cá, Cris. Acabou os de cá também. Então vai, vambora. Vamos tentar levar esse carro aqui agora sem causar nenhum acidente. Sim. Como vai? Tô passando, hein? Olha, vagabundo. A ponte, a ponte. Essa ponte aqui me lembra lá a ponte de... Em Santos tem uma ponte... Na verdade não é em Santos, é em São Vicente, né? Cidade bem vizinha ali. Que você atravessa uma ponte. Eu vou chamar da Ponte Penso. São Vicente. Quem quiser procurar aí... Quem não conhecer e quiser procurar no Google aí... Fica à vontade aí. Tem uma ponte também, Cris. Lá no Rio de Janeiro, Niterói. Sim, é ponte Rio-Niterói, né? Sim. A ponte do ano aqui é ponte também. E é isso. Chegamos em casa. São em sal... Ó, já vou botar no estraçamento novo. Que isso, então vai. Vou atrás também. Vamos lá. Ah, eu bati aqui. Olha só, muita habilidade, hein? Ok, vou parar o carro aqui no meio. Não! Não, calma aí que eu... Que eu abro espaço aí, Cris. Então vai. Anda logo, anda logo, meu. Calma aí, vou estacionar o meu. Ih, a gente tem que fazer umas pirates ali do lado, hein, Cris? Quase caí. Hã? Vai, vira. Hã? Agora. Pronto. Ó, olha só. Que isso, rapaz? Que isso, ficando da hora demais. Ué? Muito manobrista. Ah, vou colocar mais sandbag, Cris. Mais? Sim, calma aí. Você achou alguma coisa aí? Sim. Deixa eu ver. Onde que eu coloco? Ai, eu caí dentro d'água. Cadê? Deixa eu ver. Onde é você? Tô aqui do lado. Oi. Vai que é o tubarão aqui, Cris? Ó, o tubarão, o tubarão, o tubarão. Sim, sim. Ei, 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 ei.